Então, hoje é o aniversário, amanhã é o aniversário da Débora, a minha Nora. É gente, estamos pensando em ter um café da manhã, almoço, um dia inteirinho pra ela, pra ela né? E vamos ver se a gente escolhe um presentinho, alguma coisinha pra ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela mudou a vida do meu filho, apesar que meu filho não era uma pessoa assim, como que eu posso dizer? Mudou assim, mudou o jeito de pensar dele, né? A forma de agir. E eu gosto muito disso, e eu gosto também muito dela. E hoje a gente vai comprar uma lembrancinha pra ela, vamos ver se a gente acha alguma coisa legal aqui pra ela. E vou fazer o café da manhã. Então, se vocês quiserem saber mais e ver mais, vem comigo! Então, a gente vai comprar uma bucana e o meu filho não vai comprar pra ela aqui, inclusive. É, vamos ver se eu vou achar alguma coisa legal. Vou mostrar pra vocês. E aí, vamos ver se eu vou achar alguma coisa legal. Eu tava olhando lá, ok? Joga em casa o nosso pra vocês. Eu gostei pra comer, que eu tô morrendo de fome. E vou na outra lado e ver se eu acho alguma coisinha pras meninas, que aqui eu não achei nada. Então, ok. Eu fiz pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Felicidade, meu amor. Felicidade. Muito, viu? É só uma lembrancinha, a mãe não vai terminar de comprar tudo pra gente. É, parabéns, Débora. Obrigada. Felicidade, viu? Eu ia comprar um bolinho, mas nós acabamos, na verdade, se abandonando no mercado. Deu um monte B.O. lá. Mas a gente vai comprar um bolinho amanhã pra nós... É pra você ir no médico. Ah, sim, eu ia comprar também, também. Ai, que bonitinho. Você tem que falar pro Rio não usar. Ele adora os atuais. Cala a boca. Ai, tu morri de fome. Ai, que bonitinho. Meu Deus. Ai, você é muito fofinho. Tchau, tchau. Ai, obrigada, óbvio. Sério. Tudo bom? É, hoje é sábado, eu acordei. Tô fazendo pra mim e agora vou lá na brincadeira. Ontem eu leitou muita coisa errada ontem, porque esqueci o cartão. E choveu, acabou a bateria. Então, foi bem complicado. Mas eu vou lá. Eu vou lá comprar umas coisas pra fazer café da manhã pra mostrar a vocês. Essas coisas que eu comprei, essas coisas que é o café da manhã. Queijo, resgunte, leite. Eu vou te... E algumas coisas eu tenho aqui. Eu vou fazer um maionese. Um churrasquinho, que vai ser essa aqui, farofa, batata. E o mentão italiano que eu amo. Uma zecaninha pequena. Cenoura. E perigela. E comprei também isso aqui. E comprei açúcar. Então é isso. Vamos lá pra nós... Não foi muita coisa não, foi só algumas coisinhas. Só que tava precisando. Precisando. Gente, e ficou assim. Ficou simples, mas foi com carinho. Aí, pão, pão de forno, manteiga, açúcar, chocolate, frios e iogurte. Escolhi aí pra comprar uma florzinha ali. Aí eu vou pegar o leite e o café. Então é isso. Tchau. Fazer um café, Tchibrego? Tchibrego. Tchibrego. Você quer café, Neva? Já comeu? Vai comer alguma coisa. Parabéns pra você. Parabéns. Parabéns pra você. 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 Vamos, Felipe. Pra você. Que esforço? Você chama esse de esforço? No, mãe. Não, mas tá gostoso. Então você tem de esforço a mais, então, né? Se tivesse com saulinha, tava na amada ali, tx, porque tava com duas coisas. A mais é toda fora. Tá boa. Amor, isso aqui é com ódio, né? É, um pouco Ah, não deve mais ódio, não Coloca só, mãe, que me ameaça Não conhece sal mesmo E aí, vamos Nossa Ai, tá passando mal Ah, é, sim Então, gente, é isso Obrigada por assistir Nossos vídeos Não se esqueça de deixar o seu like Não se esqueça de Compartilhar, curtir E deixe seu comentário Muito obrigada